Música Alô, eu queria te perguntar como que você começou no futebol, lá na sua infância, sei que você morou na Itália, mas como você começou a gostar de futebol e decidiu o que seria jogador? Eu comecei lá na Itália, quando meu pai jogava lá em San Remo, numa esquadra de lá. Eu comecei 3, 4 anos a ir nas colinhas para jogar. Aí acompanhava meu pai nos treinos e tudo. Gostava muito. E depois já com 10 anos, tocou voltar para a Argentina, porque meu pai aposentou. Então voltamos para a Argentina, uma cidade pequena que era Freire, Córdoba. Aí fiquei um ano, dois anos. E depois saiu a oportunidade de ir a jogar a Rafaela, que é uma cidade perto de 60 quilômetros de aí. E aí fiquei até 13, 14 anos, que também aconteceu a possibilidade do Boca. E aí fiquei um ano no Boca. Eu sempre falo que aprendi muito no clube, que foi uma experiência para mim que me fez melhorar muito. Mesmo assim, tendo que ir embora no final de ano, porque lá em Boca tem muitos jogadores. Como você administrou isso, essa frustração inicial de não ficar no time que você estava? É, num momento difícil. Num momento, não vou mentir, foi difícil, porque a primeira vez que eu saía da minha casa, estava a 600 quilômetros da minha cidade, estava sozinho. Um monte de ilusões que vinham junto, foi difícil. Mas depois, falando com meu pai e tudo, tendo mais tranquilidade, acho que deu tudo certo, porque cheguei a um clube como o Banfield, que é um clube que potencia o juvenil, então o Boca nesse momento não estava fazendo jogar quase nenhum menino do clube, então acho que sirviu para me fazer mais forte também. Nesse momento do Boca, você chegou a questionar se você ia dar certo no futebol, futebol? Não, não, eu nunca tive dúvida. Mesmo no Rafaela, quando estava no Rafaela, um time pequeno, nunca tive dúvida que ia a triunfar. Tem algum acontecimento na sua infância que você fala, a partir daqui eu vi que eu seria jogador de futebol, que eu daria certo? Não, não, não sei se teve algum acontecimento. Eu sempre olhando meu pai, porque ele jogou sempre, eu ia nos treinos, eu queria ser jogador, já desde os 3, 4 anos. Eu nunca duvidei que ia ser jogador, que ia comprar a minha casa, o meu carro, jogando futebol, isso eu nunca duvidei. Fala um pouco mais da tua relação com o teu pai. É uma relação muito bonita, agora está sendo mais difícil, porque estamos mais longe, mas sempre foi o que me acompanhou, mesmo de menino. Me levava aos torneios de futebol, levava tudo, os meus companheiros também. Então acho que é uma relação muito bonita, e já mesmo crescendo, ele me olhava por televisão e me falava as coisas que eu precisava melhorar, porque ele é um treinador agora, então ele me dava uma visão mais de treinador, não de pai. Ele tem as três visões, de pai, de jogador e de treinador. Mas agora parece que a única que tem é de treinador. Não olha mais como jogador. Você acha que uma herança que o seu pai te deixou desse período na Itália foi a paixão pelo Milan? É, aí, não sei se foi tanto meu pai, era eu que estava de menino, e veia o Milan ganhar tudo, e aí fiz muita afinidade com o Milan. Nunca consegui ir no estádio, porque estava meio longe, mas sempre gostei muito do time, gostava muito, falei um monte de vezes do Kaká, do time que tinha, estava cheio de brasileiros, do Milan nesse momento. E esse Milan te marcou pelos brasileiros também, além do Kaká, os outros? É, sim, tinha um time muito forte. Depois chegou o Ronaldinho, estava o Kaká, depois chegou o Rubinho, Cafu, não, estava cheio de brasileiros. O Kaká foi o seu primeiro grande ídolo? É, sim, de mais de menino, sim. E depois que você cresceu, você já falou que você gosta muito de ler biografias, de atletas, de atletas, de atletas, isso mudou? Você tem um novo grande ídolo, depois que você leu essas biografias, quem é a sua referência? Ah, eu gosto muito do Nadal, o tenista, acho que ele é incrível. Agora está passando por um momento difícil também, mas não tenho dúvida que vai voltar, vai recuperar. Depois eu gostava muito do Kobe Bryant, do Jordan, acho que são eles fora do futebol, o que eu tento olhar, sempre é bom olhar os caras que fazem os números 1. Então eu gosto muito de saber da sua vida, de ler, de escutar. O que mais te chama a atenção nesses caras que são as tuas referências? Ah, a fortaleza mental, acho que é algo que todos têm. Não existe um número 1 que não tenha isso. Então tudo isso tem a fortaleza mental, é algo que eu me inspiro, mesmo neste momento, agora para mim, algo fundamental. Mesmo como eu passei quando eu fui embora do Boca, a fortaleza mental é o que acaba sendo predominante, o que leva você a triunfar. É parecida essa relação tua com o torcedor aqui do Brasil, no São Paulo, que é um clube gigante, para muitos dos maiores do Brasil e do mundo, com o que você tinha com a relação do torcedor no Banfield e de outros clubes lá na Argentina ou diferente? É diferente, não vou negar que é diferente. É em maior medida, sabe? Porque eu no Banfield era muito reconhecido também, mas o Banfield é um time de uma entrada da Argentina, então a torcida era menor, mas sempre fui muito reconhecido, graças a Deus, pela gente que cantava meu nome e tudo no estádio. Mas aqui é algo que não tem comparação, já mesmo falei algumas vezes, desde que cheguei aqui não imaginei que o São Paulo podia ter tanta gente assim e podia ser tão grande como é. Então é algo que realmente me surpreendeu. Eu conhecia o São Paulo, conhecia o nome, a história, mas viver é outra coisa. São Paulo, o que que passa na cabeça de um jogador argentino quando chega a proposta de um gigante do futebol brasileiro? Pô, será que a rivalidade vai ser um problema? Vão me receber bem? Como é isso pra vocês que jogam lá? Porque não é talvez um caminho tão comum assim? É, neste último ano está sendo mais comum que um argentino vá para o Brasil e que um brasileiro venha para a Argentina. Não tem muitos casos de brasileiros na Argentina. Então eu tomei como uma possibilidade, como uma possibilidade de seguir crescendo. Foi lindo que o São Paulo pôneu o olho em mim, mas sempre com a possibilidade de seguir crescendo. Eu tomei pra isso, pra fazer, conseguir coisas aqui no clube, que é algo que desejo muito. Mesmo você lesionado, essa idolatria por você, nesse início, vem aumentando. Você não foi esquecido porque você tá lesionado, não? Todo mundo tem muita expectativa quando o Galuto volta, quando o Galuto volta, quando o Galuto volta. Todo mundo quer saber quando o Galuto volta. Você sente isso? Esse carinho que vem aumentando, mesmo que você não estando ali no gramado? Sim, óbvio. Eu sempre falo que sou agradecido por o carinho que me dá a torcida. Mesmo do momento em que cheguei, quando me receberam aqui, primeiro jogo. Mesmo tudo, o ano passado, talvez com pouca continuidade, tudo. Sempre o torcedor me demonstrou carinho, me demonstrou afeto. Então eu sempre tô agradecido. Mesmo agora no Paulistão, que graças a Deus me tocou fazer muito bem. O torcedor mais ainda me demonstrou seu apoio. Eu tô agradecido com eles. E sim, se fazem sentir pelas redes sociais, também muito. Muito também que reconhecem quando você vai em um shopping, em um parque, coisas assim. Você quando chegou jogou em várias posições, né? E ele sempre jogou em várias posições, mas algumas posições que talvez não sejam tão familiares ao seu futebol. Isso atrapalhou na sua adaptação ao Brasil? É, o ano passado pode ser em um momento que sim, mas eu sabia que o treinador me precisava por essa posição, porque tinha falta de jogador nessa posição. Eu, como tinha chegado faz pouco, joguei lá, tentei fazer o meu melhor. É tudo. Era mais como dar uma mão para o time, sabe? Então, mas graças a Deus me pude adaptar bem as posições. Eu falo sempre que quando o treinador toque escalar, eu vou tentar fazer o meu melhor. Depois, se dá certo ou não dá certo, aí já não sei. Mas todo mundo sabe que a minha posição é no meio, é onde mais gosto de jogar. É o meio do treinador. É, não, não. Já é o box to box. O oito. Aí realmente é a posição que mais comum me sento. Chegando na área por surpresa, nós já estando aí parado, porque assim você mais não detecta a defesa. Também dando uma mano para marcar atrás. Que aqui, como joguei avançado, a gente acha que não marco, mas posso fazer o esforço também. Você já conversou com o Dorival sobre o posicionamento dele? Já conversou contigo sobre o posicionamento? Sobre o posicionamento ainda não. Não falamos de mim. Ele falou só que seria bom meter no grupo, mas não falamos ainda, porque ainda não estou perto de uma volta agora. Então, ainda não conversei com esse tema. Conversei do time, conversei de outras coisas, mas do meu especificamente, não. Quando o Rogério era perguntado sobre a tua situação, você foi um cara que chegou sob muita expectativa da torcida e teve uma operação toda para trazer você, envolvendo clube, bastidor, patrocinador. E quando ele era perguntado, ele falava que preferia outras opções de posições, de outro tipo de jogador, que talvez não fosse a prioridade daquele momento. Como você recebia aquilo? Eu tinha que aceitar, o que eu vou fazer? É o treinador que decide quem joga. Aí não tem nada para fazer. Mas eu sempre, como te falei antes da fortaleza mental, eu segui treinando, segui treinando todos os dias, ficava treinando depois, treinava antes. Eu não tinha dúvida que a minha hora ia chegar. Você considera que bater penúltima das suas maiores qualidades? Ah, também. Não estava contando a bola parada. De onde vem essa inspiração de bater penúltiplo desse jeito? Quem são as suas referências? Como você criou, afetou essa batida? Ah, eu fui mudando, sabe? Já no Banff ele batia diferente, agora estou batendo diferente, porque se bate da mesma maneira, o goleiro vai pegando a mão. Então, fui mudando. Eu acho agora que Neymar bate assim, o Gabigol bate assim também. Então, vamos ver se continuamos por a mesma senda quando eu volte. É gelo no sangue? Como é que é? Porque você vai de um jeito muito assim, o torcedor fica com o coração na boca. Eu acho que a tranquilidade é por ter feito tantas vezes no treino. Então, eu acho que quando você faz tantas vezes uma coisa no treino, fica no jogo e está tranquilo. Porque já você fez mil vezes no treino. Então, pode sair bem ou pode sair mais. Porque o goleiro também estuda você, mas por agora está indo bem. A tática é olhar no olho do goleiro, não olhar para o olho do goleiro, é esperar até o último instante. Ah, não vou falar minha tática aqui. Não, mas a tática é ir mudando, porque se você bate sempre do mesmo jeito, vai ser fácil de predecir. Vocês assistiram a Copa do Mundo juntos, né? Sim, sim. Na sua casa? Na minha casa, sim, sim. E como é que foi isso? Quem gritava mais? Quem dava mais trabalho lá para os vizinhos? Ah, assistimos a final só na minha casa. Foi loucura esse jogo. Graças a Deus deu tudo certo. Festejamos aí em casa. Assim que foi tudo legal, porque fazia muito tempo que a Argentina não ganava uma Copa do Mundo. A última tinha sido com o Maradona, agora com o Messi. Acho que merecia demais. Foi uma alegria muito bonita. Quem estava lá? Você, Caleri, Ferraresi? Ferraresi. Não, os três. São os três. Os três. E a família de vocês vivendo esse momento longe, provavelmente vocês gostariam de estar com amigos por perto, né? É, eles estavam lá na Argentina, mas sempre falando, sempre uno fala com a família, com amigos. Eu tento sempre que posso, trouxer meus pais, minha mãe por aqui, então... É algo que uno sinta um pouco de falta, mas são bons momentos que uno pode estar junto. Ô, Galo, eu queria que você me contasse pra gente. O Messi você nunca conheceu? Não, eu conheci. O Maradona você conheceu? Eu conheci quando ele era treinador do gimnásio. Eu estava apenas jogando meus primeiros jogos no profissional. Eu esperei um monte de tempo no vestuário deles, só pra tirar uma foto aí. E nada, foi um momento muito especial pra mim, que vou guardar pra sempre. Mas foi bastante tempo que você esperou, então, pensou em desistir em algum momento ou não? Falou, vou ficar aqui. Ah, eu estava esperando com outro amigo meu, ele falou, vou embora, quanto vamos esperar aqui. Acho que esperamos como 40 minutos aí, num vestuário sentado. Eu fiquei aí, daí a pouco ele vem, aí tiramos a foto e eu tenho aí no quarto a foto dele. Qual que era a tua relação com ele, de quem via de longe, e pra depois que teve essa chance, que acho que tem gente que sonha a vida inteira e, às vezes, não teve essa oportunidade. Era um ídolo, realmente um ídolo. Junto com o Messi, eu estou o mais grande da história, então, pra mim, é um honor, é um prazer poder ter tirado uma foto com ele, poder ter compartilhado um momento, que vou, como eu falei, sempre guardar no meu coração. Você sempre fala do seu cachorro, do Kobe, e por que você não traz ele pra cá? Não dá? Não cabe? Ah, é muito grande aqui. Eu moro num apartamento, ter um cachorro assim grande num apartamento é um pecado, sabe? Mas lá, pelo menos, tem uma cidade que tem pra jogar, pra correr, então, tá melhor, é mais feliz lá, com minha família lá em Rafaela. Mas sente muita falta aí. É, eu sinto, eu sinto. Agora, este ano, não vi ele, então, tô esperando já pra poder encontrar outra vez. Você falou que você treinou nas férias na sua casa. O Kobe te ajuda a treinar ou não te atrapalha? Atrapalha, porque quer ficar jogando. Não levo pro treino. Não levo, não levo, mas tá sempre aí, levamos com meu pai a passear ele sempre, que eu vou pra lá. Eu já vi o pessoal te chamar aqui de Galo, de Galopito. Na sua família, como é que te chamam? Não, de Juliano, Juliano só, minha mãe. Galo tá bem, Galopito aí, aí não dá. Mas de Galo sempre, no Banff eles me chamavam de Galo. Tem uma música aqui famosa que é Galopeira, você já deve ter ouvido falar, né? Eu assisto num vídeo meu com essa música, eu vi. Que os caras ficam gritando Galopee... Você falava que você é torcedor do Milan, né? Se chegasse depois, num futuro, não pra agora, uma proposta da Inter ou da Juve, teria problema jogar? Ah, se analisaria, obviamente. Como são clubes grandes. Eu sempre falei na minha carreira que tudo que chega, você tem que analisar bem. Uma vez aí, tomaram uma decisão, assim que agora não descarto nenhuma coisa. Mas jogar no Milan é um sonho? É, um sonho. Eu não conheço, não conheço. Isso seria bom pra conhecer aqui como jogador. Mas isso deixamos pra um futuro. Agora, como eu falei, eu tô muito contento aqui no São Paulo, eu tô muito feliz. sinto muito o apoio, o carinho da torcida. O que mais quero eu é voltar o mais rápido possível, estar dentro do campo, pra dar alegria pra eles. Nada mais. Alguma música da torcida te toca de maneira diferente quando o Morumbi canta alto? Ah, quando começa o jogo, que cantam essa salve do trícola, essa é a que mais... O hino. Mais me chamam, é, o hino. Mas quando começa o jogo, aí começam a cantar isso. Mas o Morumbi é uma coisa incrível, que mesmo do primeiro dia que cheguei, eu não acreditava a quantidade de gente que tinha pra receber o ônibus nosso. É algo que eu passei do Banfield a ser bastante pequeno a torcida a isso, que realmente me chamou a atenção. E quando o São Paulo vai te contratar, rola uma operação, assim, grande, né? Tem aqui até um membro que está nesta sala entre nós, que foi lá, te contratar, te conhecer, Felipe Lucena, mostrar as coisas do São Paulo, como é que era o time. Como é que foi pra você entender ali de cara, pô, isso é real. São Paulo tá aqui comigo, aqui, e vieram mostrar o clube. É, não, realmente, do primeiro dia que foi o Felipe, foi outro menino mais pra lá, pra fazer a apresentação e tudo, foi algo que me surpreendeu, porque não é normal fazer tanta, uma coisa tão grande pra um jogador, porque realmente foi grande quando eu cheguei. Então, eu nunca duvidei, como te falei, porque o São Paulo foi o clube que mais me quiso a mim. Então, por isso, tomei a decisão de vir pro São Paulo. Eu tinha alguma que outra proposta, mas nenhum demonstrou tanto interesse como o São Paulo, e finalmente foi isso que terminou me chamando a atenção de vir pra aqui. De qual clube? Não, não, tinha de vários, mas realmente, o que mais, como eu falei, me quiso foi o São Paulo. Então, foi minha decisão. O Galopo, nos clássicos você já fez gol no Santos, né? Qual que você mais gostaria de fazer gol entre Corinthians e Palmeiras, se tivesse que escolher? Ah, eu acho que no Palmeiras, né? Agora que tá a Copa do Brasil, seria bom jogar, fazer gol. Mas, estarei aí, torcendo pro meu companheiro, que não tenho dúvida que vão fazer uma grande partida, uma grande série. Deus quiser, vamos poder classificar. Sei que você não quer falar em prazo de volta, mas é uma pergunta que, como o Eder já falou, todo mundo tá fazendo, porque você faz muita falta pro time, pela ótima impressão que você deixou. Quando você entrou aqui, eu até mal esqueci que você tava, de verdade, parece caminhar normalmente. Como é que tá essa tua evolução, da tua recuperação? Pra você tá dentro do prazo, tá do que vocês imaginam, adiantado? Não, tô dentro do prazo do que todo mundo planifica, do que eu imagino, mas, como eu te falei, não posso falar uma data específica, porque nem eu sei. Então, eu vou dia a dia, trabalhando, tô contento, como falei, com minha recuperação, porque realmente tô me sentindo bem, tô indo muito bem. E, bueno, Deus dirá quando eu tenho que voltar. Eu tô ansioso esperando esse momento também. Maradona ou Messi? Não, não pode começar com esse. Não, não posso escolher. Tirou, para o ímpar. Você ganhou, tem Maradona e Messi pra você escolher pro seu time. Quem você escolhe? Não, não posso escolher. É algo que não posso escolher, seriamente, não posso. Os dois. E se tivesse Maradona, Messi e Pelé? Tengo que escolher dois. Tem que escolher um só. Ah, o Maradona e Messi. Não, aí não posso. Boca ou River? Tá difícil também você, hein? Boca. Carlos Bianchi ou Lionel Scaloni? Scaloni. Quem mais seu parceiro, Caleri ou Ferraresi? Ah, os dois. Somos um de três. Somos um trio, separado. Somos um trio aí, que estamos juntos aí sempre. Jogar no Morumbi ou jogar no San Siro? No Morumbi. Por agora é no Morumbi. Tá mais bonito o Morumbi. Buenos Aires ou São Paulo? Buenos Aires. Eu gosto muito do Buenos Aires. Fazer gol ou dar assistência? Gol. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri